Deku vilão. Um jovem com uma visão distorcida do mundo em que cresceu, mas que através de sua determinação pode colocar à prova tudo que os heróis são capazes para detê-lo. Alguém capaz de superar até mesmo seu mestre All for One e recriar seus ideais com Sten realmente pode estar destinado a ser o novo deus do submundo de Boku no Hero. Com toda sua sutileza e aperfeiçoamento exponencial, Deku se prepara para surpreender os heróis e derrotá-los novamente. Fala, galera! Eu sou o Talera! Voltamos aqui com a minha cara, né? Porque esses dias teve vídeo e nenhum deles eu gravei com o meu rosto, né? O canal tá passando ali por algumas coisinhas diferentes, o canal tá entrando em reforma aqui, então poucas vezes eu tô podendo gravar com a câmera, câmera mesmo, tá bom? E algumas vezes é preguiça, tá? Mas eu acho que pro tipo de vídeo que eu gravei esses últimos dias era melhor vídeos assim só narrados, né? E vocês também dão um feedback bem bacana. Comenta já aí embaixo se vocês estão gostando desse tipo de vídeo narrado, né? Trouxe a história do All for One, trouxe ali vídeo de Black Clover, vídeo de Kimetsu, enfim, bastante conteúdo aqui no canal diferente. Já comenta aí embaixo se vocês estão gostando, belezinha? Hoje, pra quem não sabe, eu vou fazer aqui a análise dos capítulos 3 e meio e o capítulo 4 de My Villain Gang. Sim, My Villain Gang na verdade não é algo oficial, é uma fanfic, é um webtoon feito por um fã de Boku no Hero em que ele imagina ali o Deku se tornando um vilão e tendo como sensei o All for One ao invés do All Might, beleza? Depois ele encontra o Sten e tudo mais. Já fiz a análise da primeira parte dessa história nesse vídeo que vai estar passando aqui no card, você vai achar também na descrição, tá bom? Que é a parte 1 que vai até do capítulo 1 até o capítulo 3 aqui. Hoje eu vou analisar o 3 e meio e o 4 aqui no canal. Belezinha, gente? Hoje é sexta-feira não teve capítulo oficial de Boku no Hero, também não teve nada da Shonen Jump porque é feriado lá, mas eu não ia deixar vocês sem conteúdo aqui no canal. Logicamente, tô trazendo esse vídeo bem bonitão, bem perfeitinho aqui pra vocês. Tá bom, gente? Último recado antes de começar o vídeo é que a Nerd Total, parceira aqui do canal que me deu aquele boneco bem bonitão do Dabi, tá assim ampliando muito o seu conteúdo. Lembrando que eles trazem conteúdo ali nerd, geek, otaku, eles trazem bastante notícias, estão ampliando o portal deles. Vou deixar o link deles aqui na descrição também com o link do vídeo do canal deles que eles também estão criando, belezinha? Então acessem a Nerd Total, procurem lá os melhores action figures que vocês podem encontrar, novidades do mundo geek, nerd, otaku e também vídeos novos pra mais um canal de animes. Belezinha, gente? Sem mais delongas nenhuma, bora pro vídeo já! Bom, então o My Villain Gang continua com aquela pegada bem fanfic mesmo, tá bom, gente? Então tem algumas coisas assim, principalmente o nível de poder, né? Os chips, conforme os personagens também vão ali interagindo uns com os outros, né? A gente percebe que não é uma coisa tão natural como seria no mundo de Boku no Hero. Como que eu quero dizer isso aqui, né? O principal ponto ali, logo no começo do capítulo 3 e meio, é o Dabi sendo bobão, né? O Dabi bobão a gente viu ali no capítulo 1, 2 e 3 já, que é o Dabi chamando o Midoriya de chefe, né? Chamando ali o Deko de chefinho algumas vezes, né? Dando uma moral pra ele, não sei o que lá. Então isso é um tipo de atitude que a gente espera do Twice, por exemplo, né? Que é uma atitude mais amistosa, que é uma atitude mais colocando o chefe dele pra cima, brincando ali com ele. Mas não no Dabi, né, gente? O Dabi desde o começo que entrou pra Liga dos Vilões sempre deixou claro que ele tava ali por objetivos próprios dele, que depois no mangá a gente foi descobrindo, foi desvendando quais seriam, né? Não vou contar aqui porque pode ser spoiler. Mas o que acontece? O Dabi aqui nesse mangá, né, fanfic, ele chama o Deko de chefinho, chama ele de chefe, tá sempre sorrindo, cara. Quando que você vê o Dabi sorrir sem ser aquele sorriso maléfico dele, aquele sorriso meio psicótico dele? Nunca você vê isso, mas nesse mangá aqui você vê. E o capítulo 3 e meio é focado especialmente no encontro, sim, o encontro entre Deko e Toga, tá bom? A Toga até fica de cabelo solto ali, sem os pomponzinhos do cabelo dela, fica ali com uma roupa diferente. Eles vão comer ali num restaurante. Aí chega ali uma galera que conhecia o Deko da escola, começa a chamar ele de inútil e começa a falar pra Toga sair de perto dele, né? Começa a falar que ela poderia arrumar a gente melhor e não sei o que lá, falando que ela era bonitinha. Aí quando o cara vai encostar na Toga, o Deko, tipo, estoura o braço do cara, mano. E daí ele mata o cara, a Toga mata o cara com uma facada, e o Midoriya mata a outra galera que tá ali com uma quirk de modificação do corpo, ele transforma o braço dele como se fosse num facão enorme, e eles saem ali matando todo mundo. E depois que eles matam uma galera ali, né, fazem um genocídio ali, a Toga vai lá e beija o Deko, fala pra ele que ela adora esse tipo de coisa e tal, adora matar gente, e o Deko fala que a única pessoa que ela deve sugar o sangue é dele. Bizarro, né, gente? Bem bizarro, viu? Bom, enfim, depois já no capítulo, isso aí é mais ou menos o capítulo 3 e meio, é um capítulo ali à parte, né, menorzinho, e focado nesse chip de Deko e Toga. Eles se beijam, eles falam ali que um tem que sugar o sangue do outro, não sei o que lá, bizarrices à parte, pulamos pro capítulo 4, que é o capítulo mais sério, né, entre aspas. Nesse capítulo já abre ali com uma conversa entre alguns dos heróis, né, o Nezo, que é o diretor da escola da UA, tem ali o Aizawa se recuperando porque tá com os olhos ali estourados, e o All Might ali, né, o All Might fica pensando o tempo inteiro no Deko, porque ele negou pro Deko que ele poderia se tornar um herói sem individualidade nenhuma, e fazendo essa simples mudança, né, ele alterou os fatos de Boku no Hero, o Deko acabou se tornando um vilão a partir disso. Então o All Might nessa história aqui, ele criou dois vilões ao invés de um. Na história principal, quem ele cria, né, de vilão? Na verdade, a mestra dele cria e ele ajuda a isso, né, o Shigaraki Tomura, né, o Tenko, porque na infância ele era o Tenko, depois que a Nana fez tudo o que fez, ele acabou se tornando o Shigaraki Tomura mestrado ali pelo All For One. Nessa história acontece basicamente a mesma coisa, mas com dois personagens ao invés de um. Ao invés de ter só o Shigaraki, tem também o Deko treinado pelas mãos do All For One, e o Deko aqui mostra uma evolução exponencial gigantesca. Além dele ser muito apelão e ter criado um nome ali, extremamente inteligente, modificador, que era o Koda, né, o Kota. Koda é do Irmão Urso, né, ou era Kota, ou era Koda. Enfim, o molequinho lá que teve os pais que jogavam água e tal, que foi o molequinho da terceira temporada ali, que deu um soco no saco do Deko, esse cara aí, tá bom? O Deko transformou ele num nome extremamente inteligente e poderoso, além de ter mostrado nesse capítulo 4 aqui, que ele tem 20 nomos. Ou até o Dr. Garaki fala pra ele, você deu um nomo só pro Shigaraki e ficou com 20. E o Deko fala que não importa o tanto de espécies que tenha, sempre tem mais a que ser explorado, né, ou algo do tipo. Mostrando aqui que o Deko já tá pegando o gosto pela coisa de ser vilão, né. Todos aqueles nomos que tão ali são crianças da UAE que foram sequestradas durante o ataque que eles fizeram lá no acampamento, né. Transformaram essa criançada toda em nomo, né. Então tem ali da UAE, tem ali de outras escolas, se não me engano, também. E a UAE tá totalmente devastada conforme isso acontece também, né. Durante essa conversa com o Dr. Garaki, ele revela mais uma individualidade, que é a individualidade de para... Eu até anotei aqui. Parasita vivo. Que é uma individualidade que dá cura, dá uma espécie de divisão celular, a capacidade de dividir as suas células, e também a capacidade de quando você jogar esse parasita num inimigo, você pode controlar o corpo dele, e algumas vezes, dependendo do nível de compatibilidade, você pode dominar também as individualidades dele em você mesmo. Você que jogou a individualidade vai, tipo, sugar sua individualidade pra si. Então o Deko tá muito, muito apelão. E ele fala também pro Dr. Garaki que ele tá dominando até agora 30% do poder do seu mestre. Ou seja, né, ele já tá com muitas individualidades. Tá com super força, tá com aquele poder de ler os sentimentos dos outros, agora tá com esse poder de paralisia, também tá com aquele poder de modificar os membros, que eu falei do capítulo 3 e meio, né. Transformar sua mão em um facão. Então o Deko tá muito poderoso, tá tipo... Cara, o criador dessa fanfic aqui criou pra ser um negócio rápido, eu acho. Sei lá, 10 capítulos no máximo. Porque, mano, o nível de poder do Deko tá assim, pum, subindo pro teto, né. Mesma coisa do Kota ou Koda, tá bom. Mesma coisa, eles estão com um poder absurdo. E aqui vai continuando as coisas, né. Ele vai falando dessas novas capacidades dele, não sei o que lá. E a gente chega no momento em que o Bakugo foi sequestrado pela Liga dos Vilões, e que tá lá no esconderijo dele, né. O All Might fica sabendo que a polícia rastreou o esconderijo do Shigaraki, e vai lá invadir pra resgatar o Bakugo. Aí chega o Midoriya no lugar, né. O Deko, na verdade, que poucas vezes ele é chamado de Midoriya nesse capítulo aqui, nesse webtoon aqui, né. Pouquíssimas vezes. Ele é chamado de Deko porque é o nome de vilão dele. Aí o Deko chega lá pra resgatar todo mundo da Liga dos Vilões. Ele usa mais ou menos um Warp Gate ali, como se fosse do Kurogiri. Mas é aquele lá mais nojentão, tá ligado? Que o Dr. Garaki usa. Aquele lá de teleporte meio nojento. Enfim, aquele lá que ele usa. Salva todo mundo da Liga dos Vilões que tá ali. E dá um estalo. E com esse estalo, ele teleporta cinco nomos ali pra ajudar ele. Ele, além de confrontar ali o All Might, né. Também bate de frente muito com o Bakugo. É como se o Bakugo tivesse o papel do Deko aqui nessa história, né. Como o Bakugo fosse o cara mais promissor da UA, que tivesse destinado a confrontar o seu rival lá do passado agora. Então é uma história, assim, que às vezes é interessante, mas às vezes é muito absurda, né. E com esse confronto ali, o Deko acaba estalando os dedos e teleportando o Bakugo pro real esconderijo deles. Ou seja, eles conseguem sequestrar o Bakugo dessa vez, sim. Aí sobra o All Might pra lutar. Quando o All Might tá ali meio em choque, né. meio que caindo nas provocações do Deko, chega o Endeavor e dá ali um soco de fogo muito poderoso, o seu Flash Fire Fist, né, característico. E começa a lutar com o Deko junto com a Miruko. Então fica Endeavor e Miruko versus Deko. Aí o Deko invocando ali os nomos, acaba tendo a vantagem. Enquanto isso, o All Might vai lá lutar contra o All For One em pessoa. Quando o Deko tá começando ali a arrumar algumas dificuldades, né, e consegue passar por cima delas, utilizando seus nomos recém-criados, quem aparece ali é Mirio Togata ou Lemilion, que destrói os nomos ali e vai diretamente detonar o Deko também, dando um socão na cara do Deko lá. E daí o Deko entra num diálogo ali com o Mirio, né, falando de um doutor que teve há muito tempo atrás, que apresentou a teoria da singularidade pro governo e que o governo negou. Mas depois de negar essa teoria das individualidades, eles meio que utilizaram ela pra criar experimentos próprios. E uma das pessoas que entrou nesses experimentos foi Incomidoria, a mãe do Deko, né, que entrou nesse experimento e além disso ficou como cobaia ali, né, ficou como cobaia e entrou num experimento, uma espécie de cirurgia, que seria benéfico pra família dela, porque o governo iria agregar o Deko ali na escola de heróis mais famosa, né, na UA, e eles dariam a individualidade dela para o Deko, né. Pelo que eu entendi aqui, ela entrou num programa do governo que fazia parte aqui desse programa de singularidade e deu a sua individualidade pra eles, pra depois eles colocarem no Deko e aí ele entrar na UA. Só que esse programa do governo foi um programa sujo ali, que na verdade nesse meio de cirurgia acabou matando ela e causando uma fúria gigantesca no Deko, mais revolta ainda que ele tinha com a sociedade, tá bom? Então o que acaba acontecendo ali é que o Deko revela que, tipo, o governo junto ali com os heróis estão fazendo experimentos ali por debaixo dos panos, envolvendo ali alguns civis, prometendo algumas coisas, né, utilizando também a teoria de singularidade que foi feita pelo Dr. Garak. Nessa fanfic que eles estão querendo meio que empurrar aqui, que a versão dos vilões é a versão... melhor, é a versão certa ali, né, que o Dr. Garak e o All for One depois tentaram salvar ainda a Inko, né, tentaram salvar ali a mãe do Deko e eles não conseguiram fazer isso, né, mostrando ali até o Dr. Garak meio triste, sabe? Mostrando como se os vilões tivessem ali sentimentos, né? Alguns dos vilões tem, né, a gente sabe ali a história por trás ali da criação desses vilões e alguns tem sim, mas All for One e o Dr. Garak, esses daí com certeza não tem, tá bom? Então essa fanfic deixa ali tudo mais favorável aos vilões, né? Mas enfim, o Deko possesso de ódio faz com que tenha um impacto ali muito grande e causa um choque muito grande também no Mírio, né, no Mírio, e a Miruko ali acaba salvando o Mírio e falando pra ele se concentrar nessas batalhas de agora e nas pessoas que ele ainda pode salvar, não nas que ele deixou de salvar, como por exemplo o Deko questionou ele pela sua mãe, né? E ali quem chega no local agora é a equipe terror, lideradas ali pelo Deko, né, o Deko é o chefão geral ali, mas a equipe terror tá junto ali, Gentle Criminal e também o Shinzo, e o Shinzo acaba paralisando a Miruko nessa batalha. Quando a batalha começa ali a pegar fogo mais ou menos, né, o Dr. Garak teleporta o Deko de volta para o esconderijo ali dos vilões e mostra que o All Might derrotou o All for One, causando uma fúria bem grande também no Deko e no Shigaraki. Só que no momento que o All Might derrotou o All for One, que na história verdadeira aponta, né, pra tela ali da TV e fala que o Deko é o próximo, nessa vez o All for One pergunta pro All Might qual é a sensação de criar os dois maiores vilões que ele poderia ter feito, né? E quando ele faz esse questionamento pro All Might, mostra ali a cara do Deko e a cara do Shigaraki, metade e metade, e fala agora é a sua vez, né? Como se fosse você é o próximo do All Might, só que agora falando dos dois vilões maiores que tem ali. Então assim, o que eu achei desses capítulos 3,5 e 4? Mais uma vez um absurdo de poderes, mas eu acho interessante ainda essa criatividade que o autor teve dessa webtoon de tá dando esse monte de individualidades pro Deko, de criar essas individualidades, mas mesmo assim que deu um poder exponencial pra ele muito grande, tá bom? Gigantesco pra falar a verdade. Belezinha, gente? Então eu acho que é uma webtoon divertida de se ler, eu acho que o desenvolvimento e tudo isso que a gente cobra tanto dos mangás principais, a gente não precisa cobrar tanto dessa aqui, porque é um negócio mais de fã pra fã, mas como se fosse um What If da Marvel que tá tendo agora, sabe? Tipo, um e se isso tivesse acontecido. Então é mais um ponto de vista dos vilões, é mais uma coisa divertida pra gente teorizar, pra gente brincar, tá bom? Então não levem assim tão a sério como se fosse um Boku no Hero. E acaba fazendo um fanservice geral também, né? Colocando ali muitos personagens que a gente gosta na história, colocando o Mirion, colocando ali o Stain, o All For One, né? A individualidade no Deko, fazendo o Deko extremamente poderoso, fazendo com que a gente pense o que os heróis vão fazer agora, será que o Deko realmente vai ganhar, sendo do lado do mal e tudo mais. Fazendo também o chip de Deko e Toga, que muita parte da fandom gosta também. Então pra agradar ali, fazer um fanservice geral. Belezinha, gente? Quero saber muito de vocês o que vocês acharam dessa parte 2 aqui do Deko Vilão, né? Do My Villain Gang. Se vocês quiserem, já comenta aí embaixo pra eu trazer a parte 3, beleza? Que assim que saírem os próximos capítulos, capítulo 5, capítulo 6, eu já trago aqui. E se alguém souber que saiu em algum lugar que dá pra ler, né? Que não seja em japonês, em coreano, manda aqui embaixo também o link, tá bom? Fala aqui que tem o My Villain Gang e tal. E daí eu leio e trago a parte 3 pra vocês, se vocês quiserem. Belezinha, gente? Talera, o Navaz é nóis. Tamo junto, lindôs e lindôs. Espero muito que vocês tenham gostado dessa análise aqui. Quero muito saber a opinião de vocês. Já comenta aí embaixo. E beijão pra vocês. Belezinha? Plus Ultra e tamo junto. Tchau. 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 Tchau.